Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Maquiavi e aqui quem fala é a Jéssica. Estamos aqui agora para trazer para vocês o outro lado da moeda. O outro lado da força. O lado negro da força, né? Agora a gente vai jogar o mesmo modo que a gente jogou no vídeo anterior, mas como zumbi. Então tudo vai ser novo para a gente, a gente nunca jogou como zumbi. E vamos ver que surpresas nos aguardam. Estou com o demônio aqui, que a Jéssica é meio apressada, né? Oi? Oi? Eu não sei se ele é bom, parece ser, mas parece que não tira muito, né? Então... Não tira muito, Matilde. Caramba, quanta planta! O senhor é ruim, amor? É, ele é melhor o que atira bastante. É, o senhor não metralha, né? Um tiro dele mata, mas o que metralha é melhor. Ele anda muito rápido. Tem uma católica de repórter, o bebê. Tem uns repolhos assassinos atrás de mim. Aí, pegamos mais zumbi. Uhul! Repolho. Mas não é repolha? Não sei, acho que é um broto de uma rosa, alguma coisa. Não, acho que é repolho, hein? Eu acho que não. Bom, eu tenho como colocar os zumbis, mas eu vou colocar depois. Nossa, morri. Você tem algum? Hã? Eu tenho um. Três. Um 29 de vida. 28. É, o ruim desse é a vida, né? É, então. A vida dele é muito curta. É, quero ver na hora que chegar o chefão, né? Você pegou o robô Zé? Peguei. Opa, agora eu sou planta. Por que você plantou coisa agora? Nem sei também. Ó, tem uma caixa lá, Marco. Cara, é muito rápido jogar com ele. Tipo, a imagem... Boa, vai pra... Pra alguma coisa aqui, programada. Passamos? Tô morrendo. Cura a vida, cura. Parece que nesse jogo a vida cura completa, não cura? Cura. Bom, pelo menos no beta, né? Ah, mas eu acho que vai curar completa, sim. O meu robô aqui, no caso, não. Não cura. Ah, o robô é porque é poder especial, né, no caso. Eu cura, não tô pensando em isso. Eu sei que você já tomou bastante pancada aí. Ah, ele tem tempo. Depois de um tempo ele sai do... Ah, entendi. Ah, também seria muita apelação, né? É, tem 400 de vida. Nossa. E nesse modo aqui parece que a vida sai... A gente perde menos vida do que no normal. Não, com certeza. E a gente tira muito mais vida do que no normal. Spare-ervilha, baby. Aham. Nossa, quanta vida elas têm. Ah, morri. Sério? Não. Nível 2. Nossa, muito bom esse poder, né? Deixa eles pra cima, né? Sim. E sobe eles pra cima, né? Nossa, tem uma dispara-ervilha. Tem uma dispara-ervilha. Morri. Não morri. Eu consegui sair. Tem uma dispara-ervilha de pedra. Você conseguiu sair? Consegui. Ah. Era uma dispara-ervilha de pedra que soltou. Uma nova aí. Nossa, peguei no fogo. Tem uma dispara-ervilha de fogo. Um de vida, amor. Sério? Eu queria tentar esconder um pentinho. Morreu? Não. Tá complicada. Bem mais difícil jogar de zumbi. Bom, é com esses que a gente pegou, né? Boca vida, né? Se morrer, você troca, tá, amor? Se quiser se eu tô numa parte complicada, então eu não posso falar. É... Não sei se eu vou trocar. Por quê? Porque eu gostei. É, o problema é quando chegar numa parte mais difícil, né? Que vem os chefes e tal. Aí é muito pouca vida pra... Pra aguentar o tranco. Cara, é muito rápido jogar com ele. Ele anda muito rápido. Eu gosto desse do R1. Que ele fica rodando que nem o loco, sabe? Ah, sim. Muito bom. Acabou? Acabou? Ué? Tipo, a gente não tem mais nenhum ajudante. Você já percebeu, né? Sim. E cadê? Era pra ter mais... Ali, aí. Aqui, atrás. Nossa. Ah, a gente botava mais um, hein? Sim. Não era de Spatterville, é um repolho lá. Não, repolho. Cactus, amor. Cactus é chato porque vai ter o... Dronalho. Será? Provavelmente, amor. São cactos. Sim, eu sei. Aí vai ter esse ataque, né? De... De milho. O bom desses... Eu acho que eu tava tirando em você. Acho que sim. Tô pegando fogo. Tá aqui, de jade. Morreu. Um atrás de ti, aí. Morreu? Morreu? Acabou? 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 Cadê a KG report? Nossa! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Ah, e dinheiro ainda, né? Nem ajuda. O jogo não gosta de zumbi mesmo, viu? Tem um cacto mau aqui. Cacto... Nossa, eu fuzilei ele. Robô Z pronto para lançamento. Se eu não usar, gasta? Tipo, eu não posso guardar o robô Z? Eu vou usar. Usa! Usa! Depois ele recarrega de novo. Tanto que eu tô aqui, ó. Uhum. Nossa, tipo, o robô cai em cima do cara. Cadê o cacto ali? Ah, ó. É energia. Caramba, é muito bom esse robô. É muito bom. Sério, é muito bom mesmo. Nossa. Acabou? Se matou 73, eu matou 71. Oh. Não vale isso. Carnívoros agora, amor. Tem que tomar cuidado para não ser engolida. Não, acho que... Bom, é. E não tem uma caixa neta, gente. Ai, eu vou perder esse meu... Meu corpo. Usei os mísseis lá, né? Não tem um... É uma caixa neta de cactos. Morreu. Morreu não, né? Eu perdi o... 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 Tem um... Sai, sai. O que é isso? Aconte, assim. Ainda bem que ela não abriu a barriga. Ainda bem que ela não abriu a barriga. Ainda bem que ela não abriu a barriga. Então vou tentar segurar as pontas aqui. Cinco de vida. Você voltou já? Estou chegando. Já reviveu? Já. Isso que eu quero saber quando eu pergunto. Porque aí eu posso morrer. Estava com dois de vida. Quando eu falei, estou chegando. Não, mas estou chegando. Mas mesmo assim. Vai saber se o tempo não está... Voltando. Puts. Rosa. E agora? Vai amor. Sejamos cravos. Morri. Você também? Morri também. Amor. Não, só correr. Será que dá? Tem que correr. Corre, corre. Corre, corre amor. Vai, vai, vai. Cadê? 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 Vai, vai, vai. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Deu. Estou aqui. Eu peguei o pior que tinha para pegar. Eu peguei o super zumbi ali. Sabe, o do... Ah, esse é chato. Ah, então, né? Eu peguei ele porque tinha que voltar rápido, né? Cadê? Caixa de reforços entregue. Onde é que está? Deixa comigo. Dinheiro também? Pelo amor de Deus. Só vem dinheiro. Não tem ajuda. O zumbi não está muito bom na coisa. Né? Onde é que está? Onde é que está o quê? Tem mais um para acabar essa... Tem mais ainda. Não é só mais um. Acho. Eu gostaria de morrer para trocar, viu? Você aguenta as pontas aí? Hã? Sim, eu estou com... Tá, eu vou morrer então aqui. Para trocar. Porque eu quero pegar outro. Esse daqui não é muito bom, não. Tipo, até que é bom, mas... Ih, eu saí sem querer. Eu não sabia que o triângulo saía. Bom, segura as pontas aí. Você consegue, será? Melhor não, né? Quase que agora eu estou com 54 de vida. Que imbecil. Nossa, como sua burra é óbvio que o triângulo sai, né? Sim. Bom, estou com 27 de vida. Não mata essa daí. Deixa comigo. Deixa ela me matar. Deixa só me matar, vai. Me mata. 25 de vida. 29, vai. 19. 19. 19. 23. 20. Nossa, quando eu quero morrer eu não morro, né? Morri. Vem aqui perto dessa rosa, né? Morri. Deixa eu trocar agora. Era para você ter esperado, amor. Eu vou aí com... Vamos com... Me falaram que os zumbis amam milho. Roadie Z. Eu amo milho. Sou um zumbi. Tem agora de milho, né? De... Como é que é o nome? Essa bugosa. Nossa, bugosa. Puta. Isso daqui é só de perto também. Peguei o zumbi errado. Só tô... Só tô pegando o zumbi errado. Só zumbi que... Que só acerta de perto, sabe? Erradicador de ouvidos aí, inclusive. Os meus estão sendo erradicados, viu? Muito chato. Isso daqui. Onde é que tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Nossa, eu não tiro nada dela, amor. É. Nossa, minha orelha tá... Tendo destruída. Cara, é muito ruim esse daqui. Só pega errada. Tá atrapalhando seu fone aí também? Não. Então só eu escuto, assim, o barulho dele? Morri. Mora bandeira, mora bandeira. Ai, você morreu. Verdade. Ó, se não sou eu pra salvar a bandeira, ó. Dá conta aí de sua bugosa. Acabou? Não, quando acaba... Tem um lá, ó. Tem um lá como se você fosse subir em cima do telhado. Ah, sim. Tem mais, não... Você consegue segurar as fontes? Não, né? Não. Porque eu preciso chegar perto pra amassar esse outro lado. Então provavelmente eu vou morrer aqui, né? Só que aí... Quando eu morrer... Gostei de trocar. Ou seja, já vai começar a vir em chefe. Sei lá se tá em chefe de planta, né? Espero que tenha. Não, não consigo imaginar, né? Também não consigo imaginar. Super, gente. Milho. Milhos derrotados. E eu queria trocar de personagem. Não vai dar. Será que se eu apertar Renascer eu consigo trocar? Aperta. Consigo. Opa, beleza. Vou pegar um All Star. Asta do Motocross. Nossa, eu voltei lá na base. Desculpa, baby. Tô indo lá te ajudar. Desculpa, baby. Tô indo lá te ajudar. Tô indo lá. É bom, mas tudo aqui. Você vai subir de nível? Não sei. Acho que sim. Por que isso? Só dinheiro. Nossa, velho, não vem. Não vem. É, então. Eles não gostam de zumbi. A gente já percebeu que zumbi aqui é mal balanceado aqui, galera. Não joguem de zumbi. Percebemos que a corrupção começa quando os zumbis não têm os mesmos privilegiados. Tem os mesmos privilegiados. É, não têm os mesmos privilégios. O racismo começa, né, amor? Tem gente com o micro-ondas ligado. Ajuda bastante na gravação. Será que vai pegar o barulhinho? Acho que não, hein? Ah, com certeza. Pega até do cachorro latindo ali no fundo. Por que não pegaria no micro-ondas? Nossa! Invasão das bergamotas. Merda. Morri. Estou congelada. Nossa! Quanta! De todos os lados, amor. Nossa! Tem de todos os lados o bergamota aqui. Será? Conseguiu? Aí! Discriminadores. Agora, fertilizante extra. Será que é o chefe? Chefões. É, acho que é o chefe, né? Nossa! Olha lá! Oco! Ih! Agora a gente morre. Agora acabou, galera. Foi legal o gameplay até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Nossa! Vamos resistir. Conseguimos. Sem ajuda, hein? Nossa! Tô lerdo. Tem uma rosa aqui. Ah! Olha! Eu vou destruir esse já. O troco da árvore. Quer dizer, pra você não morrer, né? Tem um super girassol ali. Você viu? Tô com 3 de vida, amor. E você? Tô com 101. Nossa! Acabou. Nossa! O girassol tava carregando uns... Acho que um super mega monster na rede de sol. Caixa de reforço. Nem adianta. Nem vai lá. Cadê? Vá que não seja. É, eu vou... Eu tô destruindo daqui, né? Mas... Não é. Uhul! Milagre! Milagre mesmo. Vai! Trampo de árvore. Morreu. Trampo de árvore. Nossa! Que que é isso? Que fofo! É um feijão. É um feijão zumbi? Diz eu nunca de matar, sério. É um feijão vampiro? Hein? É um... Não, vampiro não. Ele é um super, super feijão, amor. Mas eu acho que é vampiro, não é não. Claro que não, amor. Quanta chefona. Eu virei cabra! Que fofo! É legal esse cabra. Legal. Vamos lá, vamos matar. Nossa, é difícil jogar com cabra. Nossa, a gente conseguiu, amor. Sim, é mais fácil do que os zumbis. É, agora vai ser complicado, né? Ou os zumbis tiram muita vida, não sei. É. Eu tô curando vida aqui. Adoraria ter um cientista pra me curar. Reabastecimento infinito. Agora vem a coisa legal, né galera? Ih, agora ele já morreu. Sério, já? Não. Se você morrer, troca de personagem, tá? Não. Bom, pega o outro, pelo menos o outro zumbinho. Tem a metralhadora. O que ele quer é melhor. É? Bom, eu gostei, né? É o que importa. Nossa, você pegou o robôzão? Opa, tava tirando em você. Caramba. Tá muito bem, Atama. Nossa, o Super Sol aqui. Tá carregando. Tava. 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 Hora. Veio um... dois. Um pirata e um... um... esqueci o nome, encanador. Opa, a gente... Ah, eu sou muito confusa, né? Nossa, esse feijão é super outra megabasa. Flour é bom, né? Flour, de planta, né? Sim. Então, foi legal. Ó, inventei uma nova. Morreu um feijão. Tem outro ali, já no bico do corvo. Morreu. Caixa de reforço. Onde, onde, onde? Nossa, lá longe. Lá em cima da casa. Mesmo lugar daquela vez. Quase. Boa. Droga. Ixi, essa acho que a gente perde, hein? Essa tá tensa. Nossa, tô perto do super sol aqui. Esse sol vai me matar, mano. Eu já tô só demais. Esse sol tá carregando, tá carregando, tá carregando. Não tô gostando. Morri, morri. Morri, amor. Você tem que ir lá pra perto do... Morri, vamos perder a bandeira. Não vai dar! Eu tô tentando. Olha. Caramba. Consegui. Você voltou? Uhum. Mata o sol, mata o sol, mata o sol. O sol tá carregando, nível 3. Caramba. A gente vai perder. 21 de vida, 21 de vida, 21 de vida. A gente vai perder. Não dá. Impossível, morri. Cara, impossível. Até que a gente... Até que a gente foi... Fomos bem. Fomos bem. Ó, renasce aí. Mas vai perder do mesmo jeito. Perdeu já. Só pra limpar o cenário agora. Nossa, esse sol... Ele se cura, né? Não, ele cura todos... Todos que estão em volta dele. Ah, quando ele tá carregando a energia, no caso. Nossa, ele tá dando super outra mega... Tem 3 florzinhas atrás dele e ele tá curando essas 3 florzinhas. Nossa, morri. Tem que matar o sol primeiro, né? Sim, porque é ele que cura, né? Ah, então ele é o... Ele é o mais chato. Caramba. Vamos ver se a gente consegue limpar tudo, ó. Vou pegar todo mundo aqui de longe, ó. Vou matar aquela planta, ó. Aquela árvore que já tá pra morrer lá. Morreu. E aí, uma melhoria. Vamos matar o sol primeiro? Vamos ver se a gente consegue matar o sol primeiro. Vamos ver se a gente consegue matar o sol primeiro. Matou. O sol já era. Nossa, eu vou morrer, vou morrer. Morreu? Morri antes de escapar. Morri também. Falta só mais um. Bem complicado, galera. Sério. Mas é muito divertido. Muito divertido. Esse jogo vai... Comprar certo, né amor? Nossa. Bom, agora é o meu jogo favorito, né? Mais do que Uncharted? Mais. Com certeza mais. Sério, se eu tô te revivendo agora eu não posso mais atirar. Ah, é? Sim. Ou eu te revivi. Me reviviu? Ah, então sei lá. Me reviviu, me reviviu. Sei lá. Só sobrevive aí. Faz minha... Então vale a pena aí. Mata lá o cara. Vai morrer. Ah, eu fui te... Nossa, eu precisei voltar pra matar. Nossa, eu fui te reviver. Nossa. Pronto, acabou, amor. Acabou não. Não, acabou? Não. Não tem mais chefe. Não tem mais chefe, mas tem planta. Não, a planta nunca para de mim. Nós vamos sair daqui quando todas as plantas estiverem mortas. Nossa. Então, galera, preparem pro gameplay de 10 horas aí. Gameplay eterno de Plants of Zonder. Bom. Acho que é isso, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de ver o modo de zumbis. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Acho que gostei mais de jogar de zumbi do que de planta. Ah, eu também. É mais divertido. E tem esse zumbi aí, o anãozinho, o louco. Esse capirota. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu aí. Valeu e... Falou. Falou. Falou.